Olá, muzões! Bem-vindos à terceira temporada do Cliché Talks. Eu tô muito feliz de estar de volta aqui com vocês. Meu nome é Vitória Fiori, também conhecida como Noda Clichê. E nesse podcast a gente vai conversar com pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio. E além de elas contarem pra gente como elas chegaram até lá, dessa vez a gente decidiu dar um pouquinho de twist. Então a gente vai ter um quebra-gelo, a gente vai ter umas perguntinhas de saideira e obviamente vai conversar com o nosso convidado sobre tudo que vocês querem saber. Hoje, na minha frente, tá a empreendedora, modelo, atriz, mãe, musa, Fiorella Matheus. Ai, obrigada, amor. Você arrasa muito. Tô nervosa, gente. São seus olhos, amiga. O que que é isso? Não, você arrasa. Essa sua voz tem um negócio. Te falam isso, né? Amiga, você... A sua voz tem um... Gustavo, você lembra? Não tem? Gente, eu lembro a primeira vez, amiga, que você me mandou... Eu falei da sua voz! Você falou. Viu? E eu fiquei derretida. Gente, eu falei... Gustavo, eu vou desmaiar. Eu tô suando, eu tô passando, mas a Fiorella gosta da minha voz. Você tem uma voz linda, sensual. Eu falei... Tem, você tem uma voz madura. Desculpa, eu tenho que falar pertinho, né? Você tem uma voz madura, assim, tipo... Você escuta a sua voz, você imagina uma mulher... Não que você não seja, mas você é super jovem. Então... Mas é uma voz, assim, posicionada. Gostei. Chegou lá. Chegou. Entendeu? Linda. Mas, é... As pessoas falavam da minha voz antes de eu começar o podcast. Mas, na verdade, eu não levava muito a sério. Porque quando eu era mais nova, eu gostava de cantar, mas, tipo, de zoeira. Então, eu era uma gralha pros meus amigos. E aí, assim, todo mundo zoava muito da minha voz. E eu falava, ah, tá. Tipo, esse futuro não é pra mim. E não era, mas agora a gente tá no podcast. Exatamente. Gente, estamos aqui. Amiga, muito feliz de ter você com a gente. Um ano, teve bebê, teve... E cá estamos. Nossa, a gente tá tentando, né? Há muito tempo. Mas, então, pra começar, a gente tem um quadro que eu decidi criar ontem, que se chama Quebra Gelo. Então, a gente vai fazer três perguntas, tipo, só pra, sabe, não ter também sempre sobre trabalho, sobre... Tá, pra gente quebrar assim. Pra gente ter um clima, tudo bem. Vambora. Vambora, pega leve comigo, tá? Tá, eu não sei mais se eu sei fazer essas coisas. Vambora. Primeiro, eu queria saber, qual adjetivo os seus amigos usariam pra te descrever? Tipo, muito amigos. Muito amigos. Na intimidade. Assim, a galera. A galera me chama de, tipo, eu tenho um apelido que é a Amora. A Amora é uma diretora da Globo. Tá. Ou seja, diretora. Mandona. A que decide, a que vai, a que faz, a que manda. Tipo, a galera fica... Vai indo. Vai indo, tá bom. Vai lá. Tá, Amora. Vai lá. Você já trabalhou com a Amora? Adoro a Amora. Amora, um beijo. Mas assim, na intimidade tem uns assim, os amigos... Você é mais direta. Os amigos reais me chamam um pouco de Amora, de Mandona. Muito chique, amiga. Ah, mas eu gosto, gente. Eu gosto de... Essa cara de anjo, tá vendo? Não tem nada. Uma deusa. Quais três objetos você levaria pra uma ilha deserta? Bom, no atual momento, você quer realmente saber? Por favor. Uma chupeta. Tá. É, bom, é... Objetos. Gente, nossa, eu não sei mais brincar dessas coisas. Ilha deserta. Eu falei pra galera... É, objeto, peraí. O que seria? Eu só penso numa chupeta. Um protetor solar. Um protetor solar, com certeza. Muito bom. Uma garrafinha de água. E a bolsinha com a Nanaká, em parceria da... Com certeza. Tá vendo? Ela sabe fazer, gente. Eu tô enferrujada. E a última... Uma bolsinha da gringa, sim. Chique é, irmã. Aliás, que eu amei. Chique. E a última. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, de qualquer época, quem seria? Ai, gente, vocês têm que pedir, mandar isso antes, pra gente pensar nas respostas, entendeu? Tá bom. Porque, assim, é muita gente que a gente gostaria de jantar. Mas... Sei lá, me passou aqui, voltar no tempo, aquele filme do Midnight in Paris, que ele entra num bar e volta, vai pra Belle Époque. Eu acho que eu super curtiria jantar, tá ali naquele bar com aquela galera toda. Eu também, é tipo, assim, se tem um momento... É isso, eu acho que, não sei se às vezes tem pessoas específicas, mas tem épocas que eu falo... Tem momentos, assim, lugares, que eu queria estar ali tomando um drink e vendo aquela coisa tudo acontecer. Exato, a vida acontecendo. Tipo, arte, escritores, todo mundo reunido. Sempre foi uma paixão sua isso, amiga? Tipo, esse lado mais artístico, assim, da vida? Sempre... Sim, sim e não. Tá. Eu acho que a minha paixão, ela foi... Não foi uma coisa intuitiva. O meu... Brinco, assim, o meu primeiro trabalho, né? Porque eu me divido hoje entre dois trabalhos, assim, principais. Mas, assim, a minha... Eu sempre fui uma... Sempre fui muito curiosa. Assim, e criativa, e espontânea. Enfim, então... Mas, de fato, a coisa da arte, da atuação, da televisão, do entretenimento, isso tudo foi uma coisa que eu fui descobrindo. Perfeito. Aonde que eu ia gastar toda essa criatividade, essa... Onde é que eu queria meio que me mostrar, sabe? Mas não foi uma coisa de criancinha que eu falava, ai, quando eu crescer... Quero ser artista. Ou que ficava fazendo show na sala, lá pra frente das pessoas. Eu não era essa criança. Eu era uma criança mais lúdica, assim, na coisa dos animais. Mas eu achei muito curioso, porque você começou sua carreira de modelo com 14 anos. Então, você começou a trabalhar com 14 anos. Então, às vezes, nem teve tanto... Não sei, esse tempo, entendeu? Muito. Pra falar, ai, é isso que eu quero de faculdade. Não, amor. Você já tava lá no meio. Exatamente. Eu escolhi a faculdade e eu já trabalhava. Exato. Isso é muito doido, porque eu vejo hoje a garotada, tipo... Ai, não sei o que eu quero fazer, se eu quero prestar pra isso ou pra aquilo ou outra. Eu falo, gente, como é que eu... Como é que foi comigo, né? Total. Assim, voltando no tempo. E eu... A minha profissão escolheu a minha faculdade. Perfeito. Foi eu que escolhi uma faculdade e fui pra uma profissão. Fiz o caminho totalmente inverso. Então, eu já trabalhava. Terminei a escola, assim, os trancos e barrancos. Do jeito que dava. Do jeito que dava. Mas até começar a trabalhar ali, tipo, oitava série, eu fui excelente aluna. Assim, tinha muita facilidade. Minhas notas eram maravilhosas. Eu era, tipo, ótima aluna. E daí, comecei a trabalhar o segundo grau, né? Ali pra fechar a escola. Foi do jeito que deu. Supletivo. Ia pra aula. Mandava trabalho. Fazia de qualquer lugar do mundo. Porque nessa época eu tava viajando. E daí, terminei a escola. Entreguei. Ufa! Tá feito. Tá feito. Aí, agora... Aí, não fui direto pra faculdade. Na época, eu tava fazendo... Acho que eu tava começando uma alhação. Tava começando televisão. E aí, dois anos depois, que eu, de fato, tava morando no Rio. Estabilizada num lugar. Contrato com a Globo e tudo mais. E daí, eu pensei. Bom, tava começando a apresentar o video show. Era ao vivo. Gente, amiga, eu lembro disso. É, isso é 2009. Tipo, é muito louco. Não, porque assim, você já foi pra vários lugares. É. Não, e assim, eu também... Essa parte eu não me lembro, mas que você também já apresentou esportes. Eu comecei na TV apresentando esportes. Exato. Aí, depois você foi pra Malhação. No ano seguinte, eu fui pra Malhação. E aí, dois anos depois, dois, três anos depois, eu fui pro video show. E daí, eu resolvi fazer faculdade de jornalismo. Perfeita. Porque eu achei... Eu sempre gostei muito de me comunicar. Uhum. Eu acho que, no fundo, no fundo, eu sou... Se eu tivesse que escolher uma, sei lá, uma profissão, acho que eu sou uma comunicadora. Assim, eu gosto de me comunicar. Você é muito boa mesmo. E escolher uns assuntos, estudar, aprofundar. E aí, espalhar, sabe? Sabe? Seminar isso nas redes. Digamos assim, essa moda. E aí, foi pro jornalismo. Enfim. Mas num caminho totalmente contrário. Mas eu amo que muita gente que a gente recebe aqui também é assim. Eu acho que, dentro desse momento, você tinha muito esse feeling, assim, eu vou confiar nesse processo, porque é isso. As coisas foram te chamando, sabe? E, às vezes, são oportunidades também que a gente não quer deixar passar. Mas você tinha um pouco dessa noção, assim, tipo, ah, eu tô indo aqui, mas isso tem um objetivo final. Isso tem um... Você conseguia ver pra onde você queria chegar. Sim e não. Na hora, muito nova. Sim. Né? Então, digamos assim, lá, bem no início, 14 anos, de 14 aos 18 e tal, era numa grande descoberta da vida. Você deixar de ser... Sim. Adolescente. Adolescente, dentro da casa dos pais, morando em Petrópolis, com os meus amigos da vida inteira. De repente, pum, eu venho pra São Paulo, eu viro modelo, eu vou pro Japão, eu vou pra China, eu vou pra Europa, eu vou pra não sei o que. E era mais uma descoberta do mundo e da minha independência e conquistando aos poucos a minha independência financeira ali, nesse início de... Eu tinha 16 anos, gente. Não, amiga, isso é muito louco. Comprei um AP aqui em São Paulo, sabe? É muito louco. Muito louco. A velocidade, como as coisas acontecem nessa... Quem começa a trabalhar cedo, né? Assim. Porque é isso, assim, você tá com 35 anos, você começou a trabalhar... Cara, amiga, você tem 20 anos de carreira. É. É uma vida inteira, sabe? É bizarro. Vida inteira, tipo, quero me aposentar, galera. Cansei. Pelo amor de Deus. Um beijo. Mas eu fico vendo isso, assim, e você... É isso, você já passou por tantos lugares, tantos países. Quando você tava nessa época de viajar, amiga, você era muito novinha. Muito. Hoje em dia tem mais acesso a relatos de que, assim, cara, a vida de modelo é zero glamorosa. Todo mundo mora com... É você e mais 10 meninas no mesmo quarto. Isso teve algum lado ali que você conseguiu enxergar, tipo, ah, então eu tô amadurecendo. Você não tinha muita noção. Era perrengue. Não sei, me vê essa curiosidade agora. Vi. Era perrengue máximo. Tá. Mas, máximo, assim, Japão, um apartamento lixo. Tipo, com outras meninas, uma russa, uma ucraniana, uma brasileira de 12 anos. Ninguém se entendendo. Perdida. Eu tava... Mas a minha sorte é que eu sempre tive os meus pais e a minha mãe tava comigo. Isso é foda. Quando eu fazia 17, 18, ficar um pouquinho mais velha, a minha mãe tava ali comigo. Ela se mudou pra São Paulo, ela foi pro Japão comigo, ela me incentivou. Assim, meu pai não podia estar comigo, mas a minha mãe tava comigo. E os meus pais me incentivaram muito e me apoiaram muito. Então, assim, poderia ter sido um filme de terror? Sim. Poderia. Mas, graças a Deus, eu tinha eles. Mas, assim, inúmeras histórias de, cara, de chegar nos apartamentos, nos lugares, horrorosos, assim. A verdade é que a vida é muito... É muito poucas pessoas conseguem o lugar ao sol na vida. Principalmente nesse início de modelo, onde tá todo mundo muito cru. Todo mundo não entende do mercado, não entende das pessoas. É muito cruel também. E como é todo mundo muito novo, às vezes também é muito ingênuo. Muito ingênuo, gente. Imagina, eu tinha 14 anos, eu com 15 tava no Japão, sabe? Imagina, você sozinha, tipo... Exato. Um monte de gente chamando, ah, eu vou te dar isso, eu vou te oferecer aquilo, eu vou ter... Você pode acabar ainda se perdendo, sabe? Mas, graças a Deus, assim, eu tive os meus pais muito próximos. Mesmo na fase que eu já tava viajando sozinha, etc., eles estavam ali marcando em cima sempre. E me acompanhando, me visitando. E eu acho que meu pai sempre me deu muito... Sempre me ajudou a... Essa pergunta que você fez. Aclarear os meus objetivos. Perfeito. Estratégicamente, alemãozão, assim, sabe? Minha mãe também. Então, assim, como a gente vai chegar lá? Tem esse caminho daqui, tem o caminho dali, tem sei lá o quê. Nesse daqui você pode fazer assim, nananã. Mas em todos os caminhos. Você não vai parar de estudar. Você não vai parar de fazer faculdade. É minha mãe, amiga. Você não vai parar de não sei o que, nananã. E você vai fazer o que você quiser da sua vida, sabe? Que delícia. Então, acho que foi bem legal, assim. Foi bem importante. E, amiga, eu fico pensando. Muitos desses trabalhos que você começou a fazer, obviamente, tinha comunicação, tinha talento, mas até eu lembro que o último filme que eu vi com você, que era A Minha Vida em Marte, que o Paulo Gustavo começa a falar, ela é muito loira, né? Não, a olho dela é muito azul. Tipo... A sensação é maravilhosa. Não, é maravilhosa. E, assim, toda vez eu choro de rir, porque é muito boa. Não, e até eu posto fotos, comentários, é, o olho é muito azul, porque virou um bordão, assim, o Paulo me deu esse presente, mais um na vida. Mas, assim, eu lembro que eu via e eu falava, tipo, cara, porque você tem tantas qualidades, mas tinha algum momento que você sentia que a sua valorização estava muito atrelada à sua imagem física? Total. Tipo, como é que foi isso? Eu, sinceramente, assim, eu acho que eu consegui deslocar isso quando eu empreendi com a gringa. Perfeito. Porque dali... Foi uma virada de chave, né? Foi uma virada de chave de admiração geral, assim, das pessoas. E até eu comigo mesma. Porque... Tenho certeza. Isso tá na gente, né? Lógico, porque você vai se superando, você vai abrindo caminhos. Você vai se superando, você vai se sentindo melhor, você vai se sentindo mais segura, você vai se sentindo mais capaz, você vai conhecendo pessoas diferentes. Você sai da sua zona de conforto, a coisa vai indo e vai indo. De repente, você tá assim, uau, caraca, eu consigo, sabe? E daí isso transpassa de alguma maneira. 100%. E as pessoas veem o que você tá fazendo e admiram o que você tá fazendo. Total. E aí isso dá mais um gás ainda pra você continuar. Então, eu acho que foi uma grande virada, assim, eu empreender... Eu acho que eu sempre fui empreendedora. Porque, assim, uma pessoa que sai de casa aos 14 anos... Exatamente. Pra fazer o seu e se vender. Exatamente. É empreendedora, entendeu? Então, assim, só que antes eu trabalhava só com a minha imagem, eu era a minha própria empresa, e agora eu transformei isso tudo numa coisa mais palpável que existe e que tá aí conquistando o seu caminho. Nossa, e que caminho. E que me dá muito trabalho. E que caminho. Não, deve ser dois filhos, né, no caso. Porque, tipo... São dois filhos reais, assim. Eu tenho certeza, assim. Eu lembro que quando a gente tava fazendo o negócio do podcast, assim, pra esse ato que a gente teve, eu lembro que eu falava, gente, eu tô cuidando de outra influenciadora. Eu tô ficando louca. Tipo, assim, são duas... Sabe? Eu nem imagino com você, tipo... É muito... Um site. Assim, querendo ou não, é toda a responsabilidade da curadoria, a responsabilidade da verificação. Pra quem não sabe, obviamente, acho que vocês sabem, mas a gringa é o business da Fiorella, onde eles revendem peças de luxo, second hand. Conta um pouquinho e a gente já vai entrar, tipo, como é que pontapé pra começar a gringa. Pra quem não conhece, então, a gringa é um site de moda circular, que a gente tá ali incentivando e fomentando essa economia circular, reinserindo no mercado itens que já existem, que estão esquecidos no seu armário, que você não quer mais. E hoje a gente chama gringa, né? Porque são só produtos gringos, então, marcas gringas. O nome foi genial também. Mas a gente, aos poucos, vem inserindo moda nacional também, com marcas que a gente... Como a parceria com a Anakai, que a gente fez. Perfeito. Marcas que a gente acredita que tem propósitos parecidos com a gente. Então, na verdade, assim, eu acho que a gringa é um ambiente... Total, amiga. Pra amantes de moda que querem se divertir, achar coisas incríveis, únicas, que ninguém vai ter. Exato. Que eu acho que isso é muito da minha personalidade, assim. E onde você consegue praticar o desapego, gerar crédito, se apegar de novo em outras coisas, e fazer esse armário circular inteligente atual do jeito que, assim... Que eu acho que é a maneira mais legal de você consumir moda hoje, assim. Concordo. É qualidade, é uma coisa que você vai ter a longo prazo, que não vai ter fim, que você vai estar emitindo menos poluição e, enfim, lastro pelo planeta, que também não aguenta mais. Sim. O meu sonho mesmo, assim, hoje, como eu falei, a gente trabalha com marcas de luz. É o topo da pirâmide, né? Mas eu quero chegar e atingir a tudo, sabe? Vai ser uma grande... Então, é ser um ambiente onde as pessoas, os amantes de moda, vão se encontrar, vão comprar, vender, comprar novo, comprar usado, comprar... E eu falei... Ah, só pra vocês saberem também, o nosso cenário está composto das minhas peças que vão pra gringa, então já tô com a minha lojinha lá. Eu amei essa lojinha. Vocês fiquem muito de olho, tá? Porque, gente, tô precisando... Se tem uma coisa que eu tô praticando agora é o desapego. Lojinha física é a primeira vez que a gente vê na gringa. É, exato, pronto, gente. Essa é a primeira pop-up da gringa. Não sei se quer a vontade. Lojinha de flu. Mas eu amo... Amiga, lembro que quando lançou, eu fiquei tão feliz, porque, assim, quem me acompanha sabe que eu sou muito apaixonada por brechó, por second hand, thrift, assim, tudo. Quanto mais eu puder... Porque também tem uma beleza muito grande em você. É, tipo, achar. Nossa, eu achei essa peça. Nossa, deixa eu atualizar o site pra ver se, tipo, entrou alguma coisa que eu quero. Chegando, é. Exato, é uma caixinha de surpresa. Não é tão óbvio quanto... Ai, a marca lançou isso, então eu tô indo na loja porque eu sei que tem. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia muita falta aqui no Brasil de uma curadoria muito bem feita. De uma curadoria onde eu sei que os produtos são autenticados, porque existe muita réplica. Com certeza. Eu tenho o conforto de saber que, assim, vocês são... Eu vou usar a palavra, tipo assim, chatos, no sentido de que vocês falam tudo. Vocês descrevem a peça se tiver um arranhãozinho. Transparência é a chave do negócio. Um arranhãozinho do lado direito que ninguém vê. Tá lá. Tá lá na descrição bonitinho. Mas sabe o que é, Vi? A gringa vem... Como você... Você é heavy user, você falou, né? Gosto de brechó, gosta de... Se mete em tudo que é lugar. A gringa nasce da minha experiência como consumidora. Então, assim, tudo que eu mais gostaria de ter, de usar, de... Eu vou colocando ali na empresa. Eu vou construindo esse site desse jeito. Entendeu? Então, é um lugar onde... É praticamente um site feito pra mim. Total. Minha loja pessoal. Pra eu colocar as minhas coisas à venda, pra eu comprar os achados que eu quero achar. Então, eu penso em cada detalhe. Assim, em tudo, em tudo, em tudo. Assim, como você falou, é a maneira da descrição, é a foto, é o fundo da foto, é a luz que se usa, é o nome, é... Tudo que você tá ali foi minimetricamente pensado... Total. No início. Desenhado por mim. E hoje em dia, é ou aprovado por mim, ou é, assim, o time tem uma ideia, a gente discute junto, e aí sai uma coisa nova. Você é muito amora no negócio, amiga? Eu sou menos, sabia? Você é menos amora? Eu sou menos amora. Porque, assim, eu acho que quando você tem um negócio, desse, né, como a gringa... Imagina, são... A gente já tem 70 funcionários. Isso é bizarro. São dois escritórios. Isso é bizarro, amiga. Eu tenho que administrar isso tudo. Porque começou na pandemia, cara. Começou na pandemia, daí na minha casa, né? Assim, eu tive cinco dias de escritório, veio lockdown. Cinco dias? Cinco dias. Nove de março de 2020. Dia 14. Lockdown, dia 14, fecha tudo e vai pra casa, assim. Eu, Tati e Vitor, mais duas pessoas. A gente, pum, cada um foi pra sua casa, zero intimidade. Falei, vamos tirar esse negócio do papel online, vai dar tudo certo. Acho que o mundo se acostumou muito rápido com essa vida home office, online também. Não, é. E isso foi positivo pra vocês, amiga? O quanto as pessoas se adaptaram facilmente ao online. Sim, o ser humano é extremamente adaptável, né? Vamos combinar, assim. Quando tem que se adaptar, a gente se adapta. E é simples assim. Então, consegui com dificuldade, etc., mas não desistir do meu objetivo. E hoje, assim, já é um negócio super bem estruturado. E eu acho que o principal, assim, tem o carinho das pessoas. Total. Porque uma empresa é uma marca feita pras pessoas usarem, se identificarem, quererem participar daquilo, né? Então, assim, eu sou menos mandona no meu negócio, no sentido porque é uma coisa a longo prazo. Total. É uma coisa estruturada. Obviamente, a gente toma, a gente é uma startup, a gente tem liberdade e agilidade de mudar de rumo muito rápido. Então, de vez em quando, tem uns sacotes lá no escritório que todo mundo, peraí, agora o barco virou pra lá, então vamos todo mundo pra lá. E aí é uma coisa mais, com mais ímpeto, talvez. Mas o resto todo, cara, assim, a gente, eu tenho um sócio maravilhoso, vários, né? Mas um deles é o Ivan, que é o nosso CEO. Então, assim, ele conseguiu, é um cara que tem mais maturidade, já empreendeu antes, um pouco mais velho do que a média da gringa. E trouxe essa, estruturou, organizou a casa. Expertise, né, amiga? Eu organizo a casa, então, assim, a gente tem calls, eu tenho call diário, eu trabalho de segunda a sexta, final de semana de casa, mas, assim, de segunda a sexta a gente tá acompanhando o time, área de curadoria, de autenticidade de produto, de logística, de financeiro, de devolução, de tudo, 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 assim, a gente mete a mão em tudo. E, amiga, como é que foi pra você? Porque, assim, eu imagino que antes, como modelo, como atriz, como apresentadora, você era meio dirigida. Como é que foi pra você dirigir a empresa? Como é que foi pra você conseguir, assim, não, então eu vou ser respeitada, mas eu também não vou, tipo, eu não quero que as pessoas tenham medo de mim, eu quero, sabe, como é que foi pra você, porque tudo foi muito novo, né? Experiência foi nova. Ai, posso ler um note sobre isso? Óbvio. Que eu acho que vai ser a melhor maneira que eu vou responder. Sim. Gente, nunca ninguém fez isso, amei. Não, porque você falando, eu comecei a lembrar, assim, lá no dia 9 de março, que eu tava te falando, eu tava, era domingo, eu tava vindo de São Paulo pro Rio, porque segunda-feira ia ser o primeiro dia de trabalho, e aí, peraí que eu vou achar, porque os notes, né, amor? Amor, a gente tá aqui juntas, com vocês. Eu comecei, eu comecei a me perguntar isso, mas que líder, que papel é esse? Esse papel eu nunca fiz antes. É muito louco. Como é que eu vou, que tipo de gestor eu quero ser? Que tipo de, como é que eu quero liderar esse time? Como é que eu quero que seja a cultura? Não sabia nem o que era a cultura de uma empresa, assim, tipo, como é que eu garantia isso, etc. E aí, eu comecei a pensar, no sentido de, tipo, fui lá na minha casa, fui nos meus pais, fui nos meus valores, eu acho. Foi dali, dessa fonte, que eu resolvi beber, sabe? Que linda, e o meu pai, ele é um cara, ele é chefe de equipe de carro de corrida, né? Então, ele já correu. Campeão. Exato. Super orgulho. E ele, é, trabalhou com, com equipe a vida inteira. Então, eu dentro de casa, aprendi muito sobre o espírito de equipe. Sim, porque no esporte é fundamental. É fundamental. Fundamental. E aí, eu acho que eu fui bebendo dessa fonte, e comecei a escrever, porque eu queria falar isso, né? Pra estar, tipo, pro Victor, naquele dia. Ai, eu quero, eu quero ver. Leva seu tempo. Deixa eu só, vocês cortam, mas eu vou achar, só um minuto. 9 do 3. Enquanto você encontra, amiga, eu sei que, assim, hoje em dia, eu tenho, obviamente, eu tenho muitas amigas do ramo, mas também tem muitas amigas que estão seguindo profissões muito mais tradicionais, assim. O que a gente vê, na maior parte das vezes, a grande frustração do trabalho, a grande frustração do chefe, vem muito da falta de gestão e de cultura de empresa, num sentido, assim, de uma forma que faça sentido pra todo mundo, que seja aberto, que seja conversado, que não seja essa coisa tão, tipo assim, né? De cima pra baixo. E tá tudo bem, gente, todo mundo vai ter chefe, todo mundo cumpre responsabilidade. Eu sou minha chefe, mas eu tenho meus clientes. Então, assim, isso faz parte, mas é, tem lugares que são muito antiquados, eu acho que a gente, né? Por mais que você não tenha, às vezes, uma mesa de pingue-pongue na sua empresa, mas como que você torna isso um pouco mais agradável e também, sem deixar de ser funcional, né? Exato, porque no dia a dia tem que ser funcional. tem que ser, porque se for só o baú, você coloca... Exatamente, né? Total. Desenhando fica, tipo, tudo muito lindo, né? Mas aí, você vai colocar isso na prática, nem sempre funciona. Exato. Mas eu acho que a chave é você encontrar pessoas, time, colaboradores, que tenham totalmente fit com a cultura da sua empresa. Total. Quando você encontra isso... Às vezes, isso é mais importante do que, nossa, a pessoa se formou, sei lá onde, a pessoa fez... Não, é melhor ter alguém que você saiba conversar, que te entenda, que está lá comprando o seu rolê. Que tenha o ritmo da sua empresa, que tenha os mesmos objetivos. Se você é uma empresa que, poxa, sei lá, fala de, no caso nosso, de sustentabilidade, tem que ser pessoas que estejam apaixonadas e afim de falar desse tema, que realmente liguem para isso, sabe? Total. Eu acho que quando você consegue montar um time que esteja alinhado com o seu propósito, esse dia a dia fica muito mais fácil. Porque você consegue garantir que a cultura está fluindo no dia a dia. E você bate em todas as esferas. É a maneira como as pessoas vão se tratar dentro de um escritório, é a maneira como o chefe vai falar com as pessoas, é a maneira, assim, como todo o flow do negócio vai seguir, entendeu? Mas, ó, achei. Vamos. Day One, gringa, 8 de março de 2020, porque era no domingo que eu estava escrevendo. Relíquia. Relíquia. Enfim, eu pontuei palavras, coisas que eu achava importantes, tanto na minha liderança e quanto eu esperava dos outros, né? Da galera. Então, olha, confiança, liberdade e responsabilidade, dividir os erros, você pode ensinar quando mostra que errou, ou diminuir as chances de novos erros, ser curioso, não ter vergonha de não saber, perguntar tudo o que quiser, ler e estudar sobre o resale no Brasil e mundo, ler, 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 dividir as responsabilidades e dividir o sucesso. Ai, que delícia mesmo. Eu acho que isso foi um... Sintetiza. Foi um caminho, foi um norte, assim, pra mim, e eu acho que quando eu passei isso pra todo mundo que chega novo, que vai começar, acho que quando a gente divide o sucesso e a derrota, a gente é uma equipe. 100%. Acho que ninguém faz nada sozinho. 100%. Assim, muito menos numa empresa. E quando você... O projeto é de todo mundo, e uma área impacta a outra. 100%. Tudo tem que estar funcionando, tudo tem que estar redondo. Quando você falou isso, me lembrou muito, eu tô lendo o Poder do Hábito, você já leu? Não, não li. Cara, tem uma parte que eles falam de sistema de empresa e eu acho que uma... Não lembro que ano que era, mas aconteceu um super incêndio no metrô de Londres e parte disso era porque as pessoas tinham medo de chegar nos chefes pra falar que tinha alguma coisa errada. Errada. E também tudo era muito... Então, assim, você é tecnologia, você é serviço, você não tinha nenhuma ponte de comunicação entre eles. Exato. Então, quando alguma coisa dava problema, quando rolou essa... Enfim, esse incidente horrível, quem que culpava, quem que tinha que recorrer, quem que tava... Então, eu... E aí, isso, ele usou esse exemplo pra emendar justamente nesse aspecto de... Do quão é importante as pessoas, obviamente, saberem seus papéis, mas também se sentirem confortáveis pra trazer dúvidas, pra trazer erros, pra trazer acertos, pra trazer sugestões. Porque é isso, se a pessoa tá lá todo dia fazendo alguma coisa e ela percebe que tem outro jeito de funcionar melhor, cara, por que que você não vai compartilhar? Vamos lá. Entendeu? Então, faz muito sentido. Faz muito sentido. E é isso, quando entender que tudo tá interligado, que o que você faz... E às vezes tem muito isso, né? Você fala, será que o que eu faço impacta? Será que o que eu tô fazendo aqui faz diferença? O propósito. E aí, quando você interliga todas as áreas, todo mundo fala, nossa, o que eu faço faz diferença. Exato. O que eu faço é importante, sabe? Se eu não fizer isso, a coisa lá na frente para. Então, você conseguir dar essa visão mais panorâmica da coisa. Amiga, agora eu vou puxar uma... Como é que eu posso explicar? Pode beber uma água. Fica à vontade. Eu acho que agora eu tô afim de puxar... Não é uma polêmica, mas eu queria que a gente pensasse junta... Tá bom. Eu queria que a gente pensasse junta nesse aspecto, que é, ao mesmo tempo que a gente tá vendo que moda circular tá cada vez tomando mais espaço, graças a Deus, tem muitos e-commerces também que antes não faziam isso, hoje em dia tem uma aba de second hand, assim, eu percebi agora que eu tava fora, tipo, muitos sites que eu entrava antigamente, eu entrei de novo e tava lá, tipo, second hand, thrift, enfim. Sim, tô incentivando. Muito incentivo. Só que tem um outro lado que fast fashion não para de crescer também. Tá, assim, uma coisa que talvez hoje em dia é mais desenfreado no que nunca, justamente por conta da facilidade da tecnologia, da transportação, né, da coisa de um dia pro outro. Então eu queria, não sei, pensar alto com você, assim, se o saldo ainda tá positivo, porque tem mais gente usando, tem mais gente consumindo... Eu acho que a gente tá no começo de uma longa história. Tá. A gente tá no carocinho de arroz. Na sementinha que tá sendo. Na sementinha, assim, do que pode ser a moda circular. Tá. Enquanto o fast fashion, na minha opinião, tá no auge. Total. Tá no ápice, assim, o mundo tá interligado. A gente vê a China mandando produto e fabricando roupas de cinco reais pra todo mundo chega no dia seguinte em casa. uma facilidade de transporte, de logística, de dinheiro. Isso, real. De injeção de dinheiro. Muito. Então... O meu pai, eles tinham loja no Bom Retiro. E ele tava falando com um amigo dele que cuidava de toda transportadora, tanto, acho que era correio, quanto também no local. E ele falou que hoje em dia chega a mais de um milhão... Gente, eu não tô falando que isso daqui são dados, né? Eu tô conversando com meu pai e foi isso que me trouxe, mas chega a mais de um milhão de pedidos por dia da SHEM. Sim. Porque não é só... A gente acha que SHEM é só roupa. Não, é tudo. É objeto de casa. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você pode imaginar eles tão vendendo lá. E versus o Bom Retiro, que dez anos atrás era tipo nove mil pedidos que saia de lá por dia, hoje em dia é tipo mil e trezentos. Tá vendo? Sabe? Então também, até a feirinha da madrugada, que antes era uma coisa assim, também lá no Brás, no Bom Retiro, que acabava com todo mundo, que era super barato. Hoje em dia, eles tão sofrendo por causa da SHEM. Então assim, o que que tá fazendo por nós, né? Que o dinheiro que tá entrando pra gente é uma coisa muito louca, não sei. É complicado, né? Assim, porque no final dói no bolso de todo mundo. Né? A gente, na hora que faz uma opção de comprar algo mais barato de fora, você, naturalmente, você não tá incentivando o seu mercado local. Total. E tudo mais. Mas ao mesmo tempo, aqui é muito mais caro. O que que eu faço com isso? Exato. É. Essa é o final das contas da SHEM. Ou, então, eu vou passar vontade de uma tendência. Ou eu vou pagar mais caro de uma grana que eu nem tenho pra ter acesso àquilo. Entendeu? Então assim, o que que tá faltando pra nossa moda, pra moda local, pro comércio, pros empreendedores, pras pequenas empresas, Ana, terem esse poder de colocar um preço barato nas coisas? É. A gente paga muito imposto, gente. É muito imposto. É imposto sobre tudo. fica zero pra empresa. Se ela coloca aquilo a cinco reais, ela vai pagar pra vender um negócio. Então assim, eu acho que precisa, né, políticas públicas pra incentivar o nosso, né, o brasileiro, o nosso mercado, a nossa moda. E falando de second hand, de novo, né, com a moda circular, independente do lugar do mundo, eu acho que os Estados Unidos já tá bem avançado quando a gente fala de moda circular por conta das empresas que existem lá, que tiveram essa chance de receber investimento e facilidade, etc., de conquistar um lugar ao sol e criar essa economia. Todas as economias, elas precisam ser criadas e precisam ser incentivadas. Total. Senão a coisa não sai do lugar e não atinge a massa, não atinge todo mundo. Entendeu? E eu acho também que tem um lado, até quando, acho que foi quando o Airon veio aqui que a gente tava conversando, eu sinto que finalmente também existe uma consciência nossa de consumidor brasileiro de conseguir valorizar também cada vez mais a nossa moda, o nosso... Amiga, sim, na nossa bolha. É, pode ser. Você botar isso no Brasil, isso ainda não acontece. Infelizmente, entendeu? Então, assim, o que falta pra isso acontecer pra todo mundo? Sim. Eu acho... Entre comprar na Shein ou comprar na loja do meu bairro, seja lá onde for. Por que que eu escolho comprar na Shein e não comprar na loja do bairro? Fato. Entendeu? Sim, sim. É que eu acho que tem... O que, pelo menos, eu vejo que me deixa um pouco mais feliz é que muita... Por mais que seja mais fechada, mas muita gente muito influente também tá incentivando. Com certeza. Com certeza. É um lado positivo, mas eu concordo. Mas é uma construção, como eu falei, assim como a moda nacional, a valorização da moda nacional, dos artesãos, do que a gente faz aqui, muito bem feito e único, que não encontra lugar nenhum do mundo. Gente, eu andava, acabei de ficar dois meses na Europa, eu andava com as minhas bolsinhas da Nanaká e as pessoas me paravam na rua. Amiga. As pessoas valorizam as coisas artesanais, as coisas locais, os materiais reciclados, os materiais naturais. Isso chama atenção. Muito. Só que a gente não valoriza tanto. Exato. Exato. Eu acho que foi num... Três semanas atrás eu tava fazendo um Bonjour Glamour falando sobre isso, que eu passei dez dias em Miami. Obviamente, gente, reconheço o privilégio de todo esse papo, mas assim, eu olhava praquilo, eu falava, gente, eu não quero comprar nada disso, eu já vi tudo. Já vi tudo, tudo, todo mundo tá usando. Eu não quero nada disso. Eu não aguento mais vocês na minha cara com esse sapato, com esse negócio. E aí voltar pra cá, ou então ver os brechós, ou então ver os sites de second hand, foi um alívio, porque eu tava tipo, tá, então eu sei que pelo menos ou isso ninguém tem, ou isso eu sei aonde é feito, ou isso é um design muito autoral, porque a gente tem muitas coisas autorais. Muita. Porque também, esse é o lado, pra mim, pelo menos, do meu gosto pessoal, que quando uma coisa vira tendência, já é... Já passou. Já passou, Tem que ser antes da tendência. É, ou então fora, sabe? Qual que é o seu estilo? Qual que é o seu rolê mesmo? O que você gosta? Enfim, muitas coisas, mas agora... Se deixar, a gente vai, né? Tá indo. Mas, amiga, você tem uma história muito engraçada que eu também descobri que você ia ter outra parceira na gringa. Não, porque tipo, não, super, porque assim, uma história muito engraçada que eu também descobri o coração veio na boca, né? Você fala, meu Deus, que baú foi esse que ela abriu? Eu ainda não tô com os brincadeira. Com os meus passarinhos aqui. Eu ia ter, com certeza. Ia e ainda tenho, só que num outro formato. É, tipo, eu quero saber muito como é que foi essa decisão sua, assim, você assinou o contrato e tal, pandemia, mas e antes? Como é que você virou e falou, não, agora é o momento de empreender, agora é o momento que eu quero fazer esse passo. Foi orgânico ou foi uma coisa que você falou, eu quero empreender, deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui? Eu acho que tudo é uma construção, assim, nada... É que tem gente hoje em dia que é tipo assim, eu quero empreender e aí fica caçando coisa pra te... Não, eu não, eu trabalho com paixão. Eu amo. Eu trabalho, eu preciso... O olho brilhar. O olho tem que brilhar, então eu não sou uma pessoa assim, ah, o que que tá na maior tendência do mercado que eu vou ganhar mais dinheiro possível, vou lá e vou empreender, vou lá e vou... Não, tipo, amanhã inventar que vender carro dá dinheiro, vou sair vendendo carro, não tem nada a ver comigo, não, eu não sou essa pessoa, eu não sou essa empreendedora, mas eu entendo que tem gente que tá maravilhosa e vai conseguir abrir mercado e vai lançar coisa boa e vai ser ótimo, mas eu sou uma pessoa que precisa trabalhar com paixão. Eu trabalho desde novinha, eu acordo todo dia e eu trabalho todos os dias da minha vida. Feliz. Feliz. Assim, eu amo trabalhar. A vida de empreendedor me dá um trabalho que nem sempre é feliz. Pouquíssimos dias são felizes, mas são produtivos. Você chega no final do dia, foi um dia de pepino, foi um dia de merda. Tipo assim, você não tá saindo do lugar, mas você olha e você fala, cara, eu tô aprendendo, eu tô saindo do lugar, eu tô, sabe? Então, eu acho que a vida do empreendedor te dá muito isso, sabe? E, então, voltando à pergunta, eu comecei a me questionar sobre o meu futuro, sobre a minha vida, sobre quem era eu como influenciadora, porque eu sou de uma geração onde as atrizes viraram influenciadoras sem saber que estavam virando influenciadoras. 100%. A gente tinha uma pergunta assim, não tinha? Que a gente debateu total. Tipo, 2009, 2010, lançou um Twitter. E aí, você criou uma conta, você começou a conversar com as pessoas e, de repente, tinham marcas pedindo pra você falar num tweet daquilo. Tipo, tudo bem, o ator, ele sempre fez campanhas, ele sempre foi, teve esse papel de embaixador, de estar à frente das marcas porque era uma pessoa que já tinha um rosto conhecido, porque tinha credibilidade e tudo mais. Carisma. E, né, o público já conhecia, falava com a Márcia e tudo mais. Mas aí, de repente, isso tudo vai pra internet e aí começa, cria-se, né, esse mercado novo onde atores, modelos, pessoas comuns viram influenciadores. E tem que fazer conteúdo, é muito bizarro. E não é o seu trabalho principal fazer conteúdo. Não é, eu não tenho tempo de fazer conteúdo. Mas hoje em dia eu sinto que vocês estão, tipo, retomando esse poder, assim. Eu vejo você, a Manuzinha, a Bruna, tipo, dá pra ver que, assim, antes também era uma presença digital muito maior. Aí teve um momento que eu acho que todo mundo parou e falou, tipo, assim, galera, o que tá acontecendo? Vamos, calma. Vamos voltar um pouco. É, então, assim, eu, voltando lá pra pergunta, eu, de repente, eu me vi com, sei lá, um poder nas minhas mãos muito forte de falar com pessoas, que é uma rede social, ter milhões de seguidores que tão ali te ouvindo e que você pode falar do que você quiser. Inclusive, não falar, se você também quiser. Então, assim, eu comecei a pensar, bom, eu tava com 29, 30, trabalho há 15 anos, amo moda, tenho esse negócio aqui na minha mão, onde tão me pagando pra falar da marca dos outros, e aí eu termino de falar, acabou a relação ali naquele momento. o que que eu vou fazer da minha vida daqui pra frente com isso, entendeu? E o que que eu quero deixar pro mundo também? Sabe questionamento? Você deitar no travesseiro e ficar, tipo assim, meu... Claro, amiga. Claro, até porque é o que a gente falou, assim, eu acho que até a Camila Coutinho falou isso num TED Talk, que era uma hora, às vezes, a imagem, o hype, tudo isso abaixa, aí o que que você tem, às vezes, né? Exato, e quem é você, o que que você construiu, assim, além da sua própria imagem, e que também acaba, assim, tudo com o tempo acaba, e daí eu comecei a querer fazer uma coisa mais a longo prazo, pensando no meu futuro, pensando em como influenciar essas pessoas, influenciar na boa, no lado bom da palavra, pra uma coisa que é diferente, legal, e que vai impactar positivamente a vida das pessoas, e não só o consumo pelo consumo, foram, gente, brainstorming, assim, noites que você fica pensando, 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 e aí uma hora eu falei, bom, então, aí viajei, sempre, graças a Deus, pude viajar muito e conhecer, ver novidades, ver o mundo, assim, lá fora, o que que tá acontecendo, o que que tão falando, tendência, etc. Comecei a praticar a moda circular, vim pro Brasil, né, tentei fazer aqui, não encontrei um lugar que eu tivesse essa mesma experiência, maravilhosa, gostosa, fácil, enfim, incrível, e aí me deu, aí foi, aí sim me deu um estalo, e eu falei, então, acho que é isso que eu vou tentar fazer. Delícia. E aí fui. Muito feliz que você tomou, caminho sem volta. Que você tomou essa decisão, amiga, porque a gringa, eu e a minha amiga, eu e as minhas amigas, gente, a gente tem um grupo que a gente se manda link de lá o tempo inteiro, ai, entrou essa botega, ai, amiga, só procura essa bolsa, tava aqui, eu, tipo, gente, se alguém vier que entrar de novo, me manda que eu perdi, muito bom, agora a gente colocou os views, assim, quantas pessoas tem olhando aquele mesmo item. Isso é perigoso, amiga, isso é perigoso. Mas a boa, gente, olha só, é, vende, pega essa grana, e compra outra coisa, para de acumular, de guardar, tipo, é dinheiro parado, são coisas paradas, você não usa mais. Eu tava falando pra... vende, usa esse crédito para comprar uma coisa que já tá ali, que já foi feita, que tá pronto, entendeu? Tipo, circula, armário novo, a gente é muito... A pegada, exato. Metamorfose, né, também, assim, uma hora, cara, é verão, é inverno, é Rio, é São Paulo, são coisas diferentes, eu quero ter estilos diferentes, assim. Total, quer ser personas diferentes, isso é o mais gostoso. viagens diferentes, que você vai querer ter, enfim, eu acho que tem o clássico, que não sai de moda nunca, que não perde valor, não é nem valor de dinheiro, valor de... do que é considerado belo, assim, do que é, pra quem gosta de moda, né, falando. Então tem o clássico, e tem todo esse outro que permeia em volta, que você vai compondo, e que esse outro, assim, ele gira, né, ele roda. Sim, não, 100%, inclusive eu tô aqui olhando, enfim, vai vender, gente, tá na gringa, porque eu tava com um negócio assim, será que eu vendo, será que eu vendo, mas aí a gente vai desapegar, vamos todos nós aqui juntos, praticar o desapego. Sabe o que é muito bom você vender essas coisas, que agora você tá olhando, você fala assim, ai meu Deus, tá tão novinho, será que eu vou desapegar mesmo? É, eu tô tão novinho, aí você mandou pra lá, você já esqueceu que ele existe. Exato. Você nem lembra mais, porque você não usava. Porque você não usava. Você não lembra. É, é só o momento, aí, pô, mandou lá, você esqueceu, aí daqui a pouco chega um pix, na sua conta, aí você fala, aí você compra outra coisa, aí você fala, gente, tipo, que que era aquele sapato, de 1900 bolinhas, sabe, tipo, ainda bem que eu me desapeguei daquilo. Amiga, agora a gente vai entrar em dois assuntos que eu queria muito conversar com você, um, eu sei que você tem um grupo com a Fran, com a Camila, de empreendedoras. De empreendedoras. Gente, meu sonho ver esse grupo, porque assim, eu converso com vocês individualmente, e dá pra ver que realmente não é uma trajetória fácil, mas faz diferença ter gente, faz muita diferença. compartilhar o dia a dia. é um grupo que a gente vai falar de tudo, e a gente, é engraçado porque... Quem que tá no grupo, conta. Eu, a Fran, a Francesca, Mari Saad, Camila Coutinho, Bruna Tavares. Nós cinco. Tudo. É um grupo que a gente fala de, muito de trabalho, é engraçado porque é um grupo assim, eu acho que nunca rolou fofoca no grupo. a gente é tão... Nossa. Não é, entendeu? Não é um grupo de tipo assim, é... Porque a gente fica um grupo de amigas falando. É um grupo de trabalho, onde a gente vai compartilhar ali experiências, dúvidas, pedir uma ajuda. Gente, como é? Vocês passaram por isso? Aqui tá rolando sei lá o quê. Tem fornecedor que não sei o que lá, logística, o checkout, o site caiu do ar, não sei o que lá. É a nossa jornada, onde a gente vai compartilhar ali. Que gostoso, amiga. E pedir ajuda, dúvida, a experiência da outra. Já passou por isso? É tipo, é literalmente um, já passou por isso? Me ajuda aqui. Mas é muito focado, eu acho que nós cinco somos bem focadas no trabalho. Muito. Assim, eu acho que dá pra ver isso. 100%. O nosso posicionamento, assim. Então, é um grupo que a gente, cara, assim, o Neo foi muito legal. E ali a gente faz a nossa, é o nosso grupo de troca, de ajuda, de... O Bota Salva Vida. Uma incentiva a outra, assim. Uma fala da marca da outra, uma faz propaganda da marca da outra. Eu acho tão fofo. É ali, é tipo... Amiga, eu acho muito fofo. Tipo assim, eu sei toda a sua rotina de maquiagem, galera, Saad. Eu sei, eu sei do contorno. Que são maravilhosos. Que são maravilhosos. Eu acho isso muito incrível, eu acho isso muito fofo, porque, cara, as pessoas acham que, ai, todo mundo tem, né, vocês tem milhões de seguidores, e isso, gente, não é, assim, ah, então você tem seguidor, e tá tudo bem, vai vender, vai... Não, cara, faz diferença ter um apoio de gente que conhece o seu trabalho, que confia, que... Totalmente. 100%. Eu acho que você empreender, influenciadores que empreendem, ter essa base já, né, de seguidores, ajuda muito no início. É um pontapé, assim, de fato, você já sai catapultado, mas pra onde? É. Entendeu? Você, bum, foi. E aí, como é que mantém esse ritmo? É com construção de marca, é com outras pessoas, outras pessoas falando e tudo mais. E aí você acaba virando uma figura de... Onde as pessoas vão ter como referência daquela marca. Mais importante. Mas não mais influenciador daquela marca. Sim. Sabe? Você que vai passar a credibilidade, você vai passar, bom, essa marca tem essa pessoa por trás, né, quando tiver, sei lá, se tiver que falar alguma coisa mais importante da marca, é você quem fala e tudo mais. Mas você não tá ali como uma vendedora da marca só. É um outro lugar, entendeu? 100%. É... Ai, eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Tô chateada. Vai voltar. Vai voltar. Você ia me fazer uma pergunta que a gente não... Nem que eu comecei, você falou... Você começou, você ia ter uma sócia. Não foi isso? Você falou polêmico. Eu... Foi uma coisa de polêmica. Não, era... Não, não, não era polêmica. A gente viajou. A gente viajou, mas é porque eu queria muito saber... Eu sei que, enfim, a gringa, ela começou, ela ia começar de um jeito, aí acabou indo pra outro caminho, mas o foco da pergunta era saber realmente, assim, como é que isso veio pra você, como é que chegou. Então já respondi. Respondeu, tá maravilhosa. Eu vi que você adivinhou que a Pugliese tava grávida. Você é sensitiva, amiga? Isso sempre foi uma coisa sua? Cara, eu sou. Você sente? Mas eu não posso levar isso a sério que daí para de funcionar. Ah. Tem uma coisa doida. Tem todo um mistério. Tem, tem um mistério, assim, por exemplo, às vezes vem um... Vem... Tá rindo. O que que faz? O que que faz? Da minha... Da sensitiva? Vou levar sério, mas tudo funciona. Mas eu vou explicar, você vai entender. Olha só. Às vezes vem umas coisas, eu recebo umas coisas. Gosto. Tipo, será que você tá grávida? Mandei pra Gabriela, vi ela correndo, olhei a cara dela. Ela, tipo assim, ela devia estar ficando grávida naquele dia, né? Ela nem sabia. Aí ela, não, impossível. Morreu. Vou. Passou. Se eu entro e começo a... Cavucar. A idealizar aquele pensamento, se eu... Eu não sei se tá dando pra entender, gente. Eu tô seguindo. Eu tô tentando. Não, eu tô seguindo com você. Então, assim, o pensamento vem, a ideia, a coisa vem, a informação chega, mas ela tem que ir embora naquele mesmo segundo. Aí depois a coisa faz sentido. Você fala, gente, eu falei isso, aí eu pensei isso, eu não sei o que, não, não, não. Se o pensamento vem, eu começo a elaborar aquilo, aí já não é mais a intuição, aí é um raciocínio. Entendi. Então aí já não acontece. Já não tem o mesmo efeito. Não é mais bandinar. Entendeu? Vira um raciocínio. É tipo uma bateção no martelo. Não dá. A coisa, mas de vez em quando eu tenho muito isso, assim, tipo, vários episódios da minha vida, com pessoas, comigo, com os outros, que eu penso, tum, e daqui a pouco, rola. Rola. Babado, amiga. Babado. Mas eu nem exploro muito isso, não. Eu só deixo acontecer. Não, é. É tipo, é um charmezinho. Tipo, você tá grávida? Não, tá bom. Vamos. Tipo, engraçado. Amiga, agora a gente já tá chegando no final do podcast. Ai, que rápido. Eu sei, é horrível. Mas, honestamente, ah, eu lembrei o que eu ia falar. Que eu acho que a gente poderia fazer um episódio do Cliché de Socos com as empreendedoras. Ai, vamos. Amiga. Mas vai ter que durar duas horas pra gente. É sério. Porque quando tem muita gente, eu tô muito afim de explorar esse lado, assim, de ter trocas. Uma roda, né? Uma roda. Muito gostoso. Muito gostoso. Muito. Precisa nem de vinho. A gente vai falar muito. Um vinho. Quem sabe? Não, não é com vinhozinho. Amiga, tá bom. A gente vai agora pra outro, pro quadro que a gente vai fechar agora, na verdade, o podcast, que se chama Saideira. Então, na próxima vez, a gente pode ir numa cervejinha, adora um copinho e tal. Você bebe, amiga? Eu bebo, né? Mas eu tô amamentando. Então, eu tô... Eu tava grávida. Mas você era da festa, assim? Não, eu nunca fui de bebedeira, de vodka e tal. Eu sou... Sou mais do vinho, mas curto um whisky, se... Ai, que chique. Um show, um negócio assim... Amiga, eu tô explorando whisky agora, tô achando muito a tudo. Mas assim, eu tô, né? Foi uma vida... Como eu falei no início do... Quem sou eu? Como é que eu me comporto nesse mundo pós-maternidade? É muito louco, assim. Um dia, se você tiver filho, você vai entender, assim. Você... Passa... Passa não, né? Porque não passa. Mas assim, você tem um filho, você vive um momento de bolha, né? De fechado em casa, aquele bebezinho, você se entendendo como mãe, e de repente, o meu vai fazer seis meses, né? É domingo, enfim, não sei quando é que vai estar o podcast, mas enfim, o meu tá com seis meses. É... E aí, a vida começa a... A voltar, a acontecer. Aí você começa a sair de casa, você fala, gente, mas que roupa que eu gosto de usar? Mas onde é que eu gosto de ir? Crise de identidade. O que eu quero falar? Pra onde é que eu quero ir? O que eu gosto de fazer? Porque assim, tudo muda, né? Assim, você tava grávida, você não faz o mesmo esporte de antes. Você tava amamentando, você não bebe, você não sai, você não sei o que lá. Então assim, aí, pum, o mundo volta. Você fala, quem sou eu? pra onde eu vou? Assim, o que eu como? O que eu gosto de comer? É muito doido, assim, porque é um momento de muita privação. Tá. De muita entrega, de muita imersão, né? nessa vida nova que eu particularmente tô, assim, amando. Tá sendo tudo, amiga. Cada segundo, assim, já sofrendo, que tá passando rápido, que ele tá crescendo, que... Que gostoso. Ai, tipo, o coração dói, queria ter 10, sabe? Assim, tô louca, tô viciada. Mas ao mesmo tempo, também é muito bom, a vida tá voltando. Assim. Então, eu ia... me escapou essa pergunta, como é que foi você, assim, adaptar o trabalho junto com o baby, junto com você, mulher, esposa, enfim. Eu acho que... É... Nem... Não sei. Eu acho que simplesmente é. Foi rolando, né? Assim, a coisa tem que... Mas foi fácil a adaptação? Tipo, teve um momento ali que... Eu acho que agora que ele tá, né, com seis meses e a amamentação exclusiva tá chegando ao fim, vai começar frutinho e tudo mais, eu acho que eu começo a ganhar uma liberdade de poder sair de casa e voltar horas depois e, enfim, passar um dia inteiro fora. Coisa que até agora eu ainda não tive. Então, é... Agora que eu acho que eu vou começar a me entender nesse lugar. Sabe? Por enquanto, eu voltei, eu tive... Eu te falei, né? Eu tive 15 dias de licença maternidade empreendedora. Fiquei 15 dias fora dos calls, voltei 15 dias depois. Tô trabalhando de casa, né? E o que ajuda muito, mas ainda assim, saí, pulei fora de alguns calls, de coisas... Assim, gente, o que que é o essencial? Prioridade. É nisso que eu vou focar e é aqui que eu vou gastar o meu tempo. Perfeito. Mas o pessoal sabe, gente, eu amamento no meio de um call. Nem chora, entrega, passa, tem ajuda. Minha mãe maravilhosa, minha sogra, minha babá, meu marido. Eu brinco que essa rede de apoio é minha, não é nem do bebê, entendeu? A galera que tá ali pra me apoiar. Total. Sabe? E me ajudar a dar conta de tudo. Mas eu acho que organizando, tendo... Eu, assim, curiosamente, depois que eu me tornei mãe, eu fiquei muito mais calma. Antes eu acho que eu era muito mais ansiosa e a gente acabava gastando tempo com coisas que... Você acha que ajudou a colocar em perspectiva? Me ajudou muito, assim, tipo, o que que é prioridade? O que que é o essencial? O que que eu tenho que fazer agora? Sabe? Ser mais prática um pouco. E aí isso me trouxe uma calmaria de apesar de estar com o bebê recém-nascido em casa, eu não estar descabelada. Perfeito. Eu ter... Respirar e ter serenidade. Acho que foi a maternidade que mais me transformou até agora foi nessa calma, assim, de tipo... Sei lá, me deu uma sentada. Que gostoso, amiga. Bom, assim... Ai, que delícia. Tá sendo bom. Que maravilhosa. É. Muito fofo isso. Eu vi o bebêzinho. Ela é muito linda. Amiga, vamos pra nossa saideira. Desculpa que eu não te mandei antes. Vai ser agora. Tô que pariu. Vai ser agora. A graça é essa. Amiga, vamos lá. Não, essas não são difíceis. Eu vou deixar mais difícil pro final. Já tô com medo da... Começa por ela logo. Vamos acabar com isso. Tá bom. Você quer mais difícil? Ai, não sei. Agora eu tô na dúvida também. Vai o jeito que você quiser. Eu vou no fundo. Me avisa. Eu não gosto de saber das coisas. Eu funciono melhor assim, tipo, no susto. Não receber. É. Tá. Então vamos na... Na turma da fofoca. Você traz ou você escuta? No momento eu não tenho fofoca nenhuma, né, gente? Gente... Eu tô dentro de casa. Se eu viro... Gente, eu viro fazer e falo assim... Quem tem a fofoca? Me traga. Não, mas eu sou aquariana, então assim... Eu também. Amor. Amor, que dia? Seis. Ai, gente, a gente é maravilhosa. Eu sou dia dez. Chiquérrima. Eu amei, eu amei. Gente, aquariana é assim, é insuportável. Eu sei, desculpa. Em outros signos. Quando a gente se encontra, a gente festeja esse encontro. Eu amei. A gente tá dando mara. Eu sei. Parei. Tudo bem, parei. Então, o que eu tava falando? Se você tá sem fofoca agora, mas quem que você... Eu tô sem fofoca porque eu tô dentro de casa, né? Então, assim, as pessoas me falam. Ah, eu cheguei, teve show do Alok em Copacabana. Falei, oi? Tipo, ruas fechadas no Rio de Janeiro. Eu não tava sabendo. Tipo, todas as avenidas. Eu tô nesse nível. Então, voltando pro Aquariana do dia que vem, a gente é muito curiosa, né? Nossa, gente. Se a pessoa falar, a gente contou um negócio. Esquece. Aí eu falo, para tudo, me conta agora. Ah, não. Depois, tipo, esquece. Eu vou pro Japão atrás dessa pessoa. Eu pago Wi-Fi no avião pra você me contar. Eu também, pra você me contar. Eu sou assim, tipo, se me falar que me conta depois, eu morro. Mas eu não trago tanto também, porque eu acho que eu sou muito... Tipo, assim, vem e vai, aí tá... Mas quando o negócio é quente aí... Engraçado isso, né? Eu também não trago muito. É, fraquinhas. Gente, me contem todas as fofocas de vocês. Fofoca de gente que eu não conheço. Eu falo, sério? Mas ela fez isso mesmo? Tipo, enfim. Segunda. Conselho de bolso. Tipo, um conselho, uma frase que você ouviu e falou... E pegou pra você, assim. Conselho de bolso? Tipo, o meu é antes feito que perfeito. Tipo, alguém me falou isso uma vez. Uma frasinha dessas, assim. É, tipo, mas que fez... Ressoou muito pra você. Alô, que esse conselho fosse bom, não era de graça. Hablou. Hablou. Não sei, não consegui pensar, mas assim... Mas isso é bem real, assim. Um aprendizado, tipo, fica à vontade. Tá, vai ser aquela mesmo. Eu gostei porque eu acho que isso pra mãe é muito real, né? É, exato. Obrigada. Eu penso nisso, total. Porque é muito conselho. Exato. Qual que é o seu clichê favorito? O meu clichê favorito? Ai, uma bolsinha da Chanel. Pode ser. Pode, meu amor. Que você encontra na gringa. Ai, amo. Amiga, muito obrigada por ter vindo. Acabou? Acabou. Ai, que saco, gente. Eu sei. Foi uma hora. Tô adorando. Petição pra gente ficar três horas aqui. É. Mas o YouTube me odeia, então... Ele não te entrega, né? Ele não me entrega. Bom, a gente volta com as The Empreendedoras. Vamos. Ó, tá marcado. Tá marcado. A gente vai fazer isso acontecer, amiga. Muito obrigada pela presença. Foi uma delícia. Que bom que deu certo, né? Demorou. Um ano e meio. Gente... Eu engravidei, um bebê nasceu, mas eu vim. Foi a convidada que eu mais batalhei na minha vida, mas viemos e hablamos. Mozões, muito obrigada por ficarem aqui com a gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar, deixar seu like, que era pra eu ter feito isso no começo. E vocês também têm que me lembrar. Um beijo. Amo vocês. Tchau, tchau. Beijo. 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 Tchau, tchau.